Vem comigo, estamos de volta aqui com o nosso Balanço Geral. Quero agradecer você que dá essa grande audiência aqui pra RIC TV, pro nosso Balanço Geral na hora do almoço. Agora são 2 horas e 6 minutos. Quero agradecer a você, mas hoje quero fazer um agradecimento especial também, tá? Pra algumas pessoas que foram fundamentais na festinha do BG de sábado. Sábado teve o Arraiá do BG. E aí eu quero agradecer, porque sem os espetinhos do meu amigo Rafael, lá do Corte Nobre, né? Da Corte Nobre, a festa não teria sido a mesma. Ah, não teria! Rafael, obrigado de coração aí a você, a toda a sua equipe, né? Da Corte Nobre, que, pô, é certo, de alguma forma, né? Principalmente com aquele sabor especial da carne de vocês. Top demais, como diz o meu amigo Raul, que tava lá na churrasqueira, né? O nosso Raul Censas. Tava bom demais, viu? Muito obrigado. Quero agradecer também o Murilo, a Maria, a Vivi, a Isa, a Nancy, da Casa de Bolo Centro. Pertinho ali da Biblioteca Pública, Casa de Bolo Centro. O pessoal, inclusive, mandou pra gente lá uns bolos maravilhosos, assim, de milho, de tubá, cada coisa... Ó, só de falar, já vem água na boca aqui, né? Então, quero agradecer a vocês também pelo carinho aí e por participarem com a gente nesse momento aqui, que a gente tá comemorando muita coisa aqui no nosso Balanço Geral. Ah, tem mais. Cristian e Miguel. Cristian e Miguel, obrigado, tá? Obrigado, Cristian e Miguel. Eles estiveram conosco, passaram a tarde com a gente lá, cantaram e encantaram a todos com a música deles, né? E também com toda a alegria que essa dupla transmite, toda a energia que o Cristian e o Miguel transmitem também nas apresentações. Obrigado, sucesso pra vocês sempre. Qualquer hora tem que vir cantar aqui, ao vivo, com a gente no BG também, tá bom? Obrigado a todos vocês e obrigado ao nosso pessoal que tava lá. Só o Bang não foi, né? Mas hoje já voltou a trabalhar, já tá melhorzinho? Já tá melhorzinho? Então tá bom. Vem aqui! Oi!